Escuta esse som pra toda ocasião Enquanto você senta em câmera lenta Não é por nada não, sou pica no refrão Me apica e você entra, só você aguenta Escuta esse som pra toda ocasião Enquanto você senta em câmera lenta Não é por nada não, sou pica no refrão Me apica e você entra, só você aguenta Não tô procurando santa nem mina pra namorar Gosto de mulher safada que seja na cama Na rua coloca respeito da fora em geral E tem que aturar, e tem que aturar Passei com ela de matão, fui dar um pião Comentário da quebrada foi a fuga Que situação, também não sei o que ela viu em mim Enquanto vocês falam, nós transa grostosinho Tá invejando a novinha que tá em cima de mim Depois que o Pereira lançar, eu gasto mais dinho Vem com minha porcentagem Com dinheiro, música estourada Fica bem fazim, fica bem fazim Fica bem fazim Mas me atura Não sei como ela me aguenta Sai pra rua Trovo minhas putas Sei na minha casa Ela vai me esperar Tá passando tempo Pra caralho Ver você do outro lado Tá fazendo mal pra mim Eu estou aqui do mesmo lado Posso tá milionário Gastando todo meu dinheiro Minha vida passa o tempo voa Tô com saudade da minha garota Te dou um olex, olex, boba Ela é mimada, gata e louca Pua lua, pina, ca sua bunda Pula, cê bem mil garupa Cê tá que tá dura Na escura ela surta Já joga, já joga a bunda Me desculpa Por te fazer esperar A lua combina com a sua bunda Pula, cê bem mil garupa Cê tá que tá dura Na escura surta Ela joga, já joga a bunda Me desculpa Por te fazer esperar Tamo gozando de nave Nosso bonde é o mais chave Fica na comunidade Elas querem colar na grade Aquela mina que mora na esquina Entrou na nave, sentiu grave Eu tô no clima Louca menina Menina má Bem dividido pra me provocar Quando o Pereira começa a tocar Ela não para e quer se acabar Fica comigo até o dia raiar Tô te querendo e você tá sabendo Que dessa noite tu não vai escapar Cê me liga toda vez E quer toda noite A mesma aventura noturna Cê me liga toda vez E quer toda noite A mesma loucura O vermelho dos meus olhos Vem do verde da sua pele Mas não se esquece Só quero prazer Eu já tô daquele jeito Sei que os hormônios fervem Brota na base Que eu quero você Eu não vou mentir Não posso te assumir Mas posso te levar Pra outro lugar Parei pra refletir Tô com você aqui E agora é fumaça pro ar Cê me liga toda vez E quer toda noite A mesma aventura noturna Cê me liga toda vez E quer toda noite A mesma loucura Escudo esse som Pra toda ocasião Enquanto você senta Em câmera lenta Não é por nada não Sou pica no refrão Me apica e você entra Só você aguenta Escutar esse som Pra toda ocasião Enquanto você senta Em câmera lenta Não é por nada não Sou pica no refrão Me apica e você entra Só você aguenta Não é por nada não Não é por nada não E aí